Música Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout para vocês E hoje é dia de analisar meia argentino que segundo informações que saíram agora há pouco na imprensa holandesa vai receber uma proposta formal para ser mais um reforço do Vasco da Gama Estamos falando de Ezequiel Bulade, 22 anos de idade, que está jogando pelo Feyenoord da Holanda e chegaria para ser mais um atleta cruzmaltino No vídeo de hoje o que vamos ver? Números do jogador na sua última temporada Mapas de movimentação, raio-x das chances criadas, histórico na carreira e claro Vou dar a minha opinião sobre essa possível contratação Mas não sem antes lembrar que é muito importante se inscrever aqui na FBTV E deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar o nosso conteúdo E claro, conhecer e se cadastrar na Bet Nacional, casa de apostas da FBTV Galera, na Bet Nacional, além de você encontrar as melhores cotações no mercado Saques e depósitos são instantâneos, olha que beleza Tudo via Pix, sem enrolação e não vai se esquecer, é claro, de se cadastrar usando o nosso cupom FB sem clichê, o link está na descrição do vídeo, tá bom? Recadinhos dados, podemos começar com os números do jogador Na tela Vamos lá pessoal, números de Ezequiel Bulade Na última temporada europeia, temporada 2022-23 Lembrando mais uma vez que ele tem 22 anos de idade, 1,84m Estavam jogando pelo Feyenoord, equipe que foi campeã lá na Holanda Vamos nessa 15 jogos na temporada, nenhum deles, como titular Marcou um golzinho, deu duas assistências Cinco passes para a finalização 14 arremates e metade deles, 50% Acertaram o gol adversário Desperdiçou a posse de bola em média 7,3 vezes A cada 90 minutos, nenhum número tão alto Para o meia Retomou a posse de bola em média 6,3 vezes A cada 90 minutos Esse aqui é um número bem positivo Para o jogador ofensivo Acertou 90% dos passes que tentou E não tomou cartões Nem amarelos, nem vermelhos Nessa sua temporada de estreia pelo Feyenoord, tá bom? Torcida Cruz Maltina, contem para mim Nos comentários do vídeo O que vocês acharam desses números Do jogador, claro, calma Vou trazer mais informações Também vou dar a minha opinião Mas eu sei que você adora promoção E desse contínuo Então corre lá na Centauro Que como sempre está rolando ele O nosso cupom FBSCOUT10 Que te dá 10% de desconto Em todos os produtos vendidos e entregues Pela Centauro Como por exemplo Uniformes oficiais Do Vasco da Gamba Sem conta com desconto Tá bom? Voltando Para o jogador argentino Falar um pouquinho Sobre o seu atual momento Bem pessoal Quem olha esse quadrinho Sem tentar entender minimamente o contexto Vai falar Pô Felipe Mas ele foi muito mal Lá no Feyenoord Na temporada 22, 23 Realmente Não foi uma temporada de estreia dos sonhos Do Ezequiel Bolagio Acho que todo mundo ficou frustrado Com o seu desempenho Lá na Holanda Mas a gente tem que entender Que o Feyenoord Além de ter uma equipe forte Para o seu contexto Foi o campeão O holandês O jogador titular da posição Do Ezequiel Estava muito bem Então assim Não dá nem para dizer Que o Ezequiel Bolagio foi mal Ele não teve praticamente oportunidades Para jogar Além de ter sido poucos jogos Somente 15 Nenhum como titular Sempre jogando picadinho Ao longo das partidas Se a gente somar toda a sua minutagem Nesses 15 jogos Dá 372 minutos Contando os acréscimos Das partidas Dá um pouquinho mais Do que 4 partidas Completas Então assim É muito até difícil A gente fazer uma avaliação De desempenho do jogador Na sua passagem na Holanda Ainda assim Ele tem um gol E duas assistências Três participações diretas Para gol Em 372 minutos É quase uma participação É um pouquinho mais Do que as 100 minutos Daria uma média Até positiva Se ele jogasse a temporada inteira Por exemplo Tivesse essa média De participação por minutos Seria uma boa temporada Mas como pouco jogou É óbvio Que a gente não tem como dizer Que ele estava bem Fisicamente Ok Não teve nenhum tipo De lesão Claro Estava de férias Deve demorar Para ficar em condições Caso chegue Ao vás da gama Tecnicamente Quando jogou Não foi mal Mas teve pouquíssima sequência De jogo Tá bom A nível de posicionamento Pessoal Função Dentro de campo Será que o Ezequiel Bulade É o meia Camisa 10 É o meia Que vem pelos lados do campo É um volante Como é que ele joga Como é que ele circula Dentro das quatro linhas Vem pra tela Pra vocês verem comigo Mapas de movimentação Mapas de calor De Ezequiel Bulade Em duas temporadas distintas Peguei a temporada 2022 Que ele jogou lá na Argentina E a também de 2021 Na Argentina Ambas Pelo Godoy Cruz Porque ele teve uma minutagem Muito maior Pessoal A gente consegue Conversar com vocês E vocês entenderem A partir da imagem A Ezequiel Bulade É um meia Tá bom Alguns podem chamar De meia atacante Também Não estaria equivocado Mas ele não chega a ser Aquele meia extremamente cerebral Claro Um cara que vai se posicionar Ali por dentro Até fazendo uma função Talvez de camisa 10 Ou até mais posicionado Ou até mais posicionado Pelo lado esquerdo Puxando da meia pra dentro Como vocês podem ver Pelo mapa de movimentação Essa é a região Que ele mais frequenta Dentro de campo Mas ele não chega a ser Aquele meia que tem Como a principal característica A organização do jogo Ele sabe Dar um bom passo Um jogador que criou Chances de gol Deu assistências Ao longo da sua carreira Principalmente na Argentina Até com passos Interessantes Aquele passo nas costas De defesa Que o pessoal gosta Mas ele é um meia Que tem mais vocação De aparecer dentro da área Pra concluir uma jogada Pisar na área Como a gente gosta de dizer Como o Muricy Ramalho Gosta muito Ele é do que ficar ali Articulando o jogo Voltando pra participar Tanto da troca de passe É um meia Com muito cacuete ofensivo Digamos assim Um jogador bem alto 1,84m Um jogador que tem Um jogo aéreo bem forte Tá bom? O pessoal faz muitos gols De cabeça Se vocês repararem O mapa de 2021 Olhem como a zona central Da área também Tá ocupada Ele joga a fazer Uns 4, 5 jogos No começo da temporada De 2021 Como centroavante Inclusive Pelo gol do Aicruz Depois ele foi passado Pro meio campo E começou a melhorar muito Os seus números O seu rendimento Então ele é um meia Tá bom pessoal? Pode ter um camisa 10 Mas não é aquele Não tem aquela característica clássica De camisa 10 Isso é que vocês me entendem O cara Que sabe trocar passes Mas tem mais cacuete De pisar na área Pra finalizar Mal comparando Com o jogador Na época do seu auge No futebol brasileiro Eu sempre me pergunto isso O Cícero Que jogou pelo Batafogo Pelo Fluminense Pelo São Paulo Lógico que o Ezequiel Tem mais capacidade de passe Do que o Cícero Mas era um jogador Que tinha criatividade Consiguiu dar umas assistências Criar chances de gol Mas também era um cara Que aparecia muito Como elemento surpresa Também podia ser centroavante Em determinados momentos Mal comparando Tá pessoal? É um jogador que lembra um pouco Nesse sentido Tá bom? E pra poder confirmar Um pouquinho isso Pessoal que eu falei Da capacidade de criar Chances de gol Mas não ser assim O seu principal predicado É legal a gente entender Mais ou menos Quando ele jogou na Argentina Em 2022 Quantas chances de gol Ele criou por exemplo Em uma temporada Vem pra tela Pra gente poder conversar E vocês poderem confirmar Isso que eu falei O raio X O mapinha Das chances criadas Pelo Ezequiel Boladi Na sua última temporada Na Argentina Temporada De 2022 Ele criou apenas Oito boas chances de gol Como vocês estão vendo É uma média De uma chance criada A cada 305 minutos Daqui a pouco a gente vai ver A quantidade de gols Que ele marcou Na temporada É quase a mesma quantidade De chances boas Que ele criou Então assim Conseguiu criar Algumas oportunidades Pela zona central Como vocês podem ver Alguns bons passos E tudo mais Mas não foi assim O seu ponto forte Numa temporada boa Que ele fez Pelo gol do Ezequiel Boladi Trouxe esse mapinha De Israel X Das chances criadas Para vocês poderem Entender ainda mais O que eu falei Na explanação anterior Tá bom? Torcer da Vascaína Galera tem dado Muita moral Aqui para o canal Mas se você não fez isso ainda Se inscreva no canal Evidentemente Deixa o like Likezinho Tá bom pessoal? Quanto mais like você deixa Mais pessoas conhecem aqui O meu trabalho Tá bom? Beleza galera Temporada 22, 23 Fica muito difícil Fazer alguma avaliação Pelo que ele jogou No final Mas e seus tempos De gol da Cruz Na Argentina Quando ele enfim Chamou a atenção Do futebol europeu Acho que se ele ver A provação da Gama Com certeza Vai ser pelo que ele produziu Na América do Sul Então vem para a tela Para vocês verem comigo Pequeno histórico Na carreira As quatro temporadas Que o Ezequiel fez Lá no Godoy Cruz Tá bom? 2019 Começando a sua carreira 18 jogos 12 Como titular Nenhum gol marcado Uma assistência Lembrando 18 anos de idade apenas Nessa época Temporada de 2020 Pelo Godoy 9 jogos 6 Como titular Não marca gols Não dá assistências Temporada de 2021 Aqui ele começa A virar um protagonista No futebol argentino 37 jogos Pelo Godoy Cruz 27 como titular 11 gols marcados E 3 assistências Aqui pessoal O que eu falei para vocês Muito mais gols Do que assistência Uma quantidade alta De gols para o meio campista 2022 Aquele joga até agosto No Godoy Cruz Antes de ir Para o final Ele faz 30 jogos 28 como titular 6 gols marcados 4 assistências Quantidade menor De gols Do que em 2021 Mas a temporada Estava bem antes Não chegou a concluir Somando com as assistências 10 participações Diretas para gol Vivia um bom momento Então um jogador Que fez uma ótima temporada Em 2021 Uma ótima temporada Na Argentina Em 2022 Infelizmente Não teve tantas chances Assim No futebol holandês Tá bom Voltando para mim Pessoal Reta final Do nosso vídeo O que eu acho Dessa contratação A possível chegada De Ezequiel Bulade Para reforçar o Vasco Bem pessoal Acho que é um caso parecido Com o do Sebastião Ferreira Que eu fiz o scout Alguns dias atrás Lembrando que eu estou gravando Esse vídeo aqui no dia 22 de julho Assim que saiu a notícia Então não sei se quando ele for para o ar Se a contratação foi confirmada ou não Mas foi o que eu falei Ontem Quando eu gravei o vídeo Um jogador que mostrou muito potencial Aqui na América do Sul Vem de uma temporada Não tão boa Que não conseguiu ter tanta oportunidade Não conseguiu render tanto No final Mas me parece uma boa oportunidade de mercado Para chegar no baixo da gama Como eu falei Lá no começo Um jogador de meio campo Um jogador com boa estatua Um jogador que tem um drible curto Muito interessante Tem uma boa qualidade técnica Sabe aparecer na área Para finalizar Para fazer um gol Para até ser um centroavante Em determinados momentos Acho que é um cara que Se voltar para o futebol Na América do Sul E jogar o que jogou Pelo Godoy Cruz Vai render Vai ser uma boa peça Para o baixo da gama Claro que é uma aposta A gente nunca sabe Como esses caras se adaptam Ao futebol brasileiro O exemplo da mudança Da Argentina para a Holanda Não foi tão positivo assim Mas Temos fé Um jogador jovem ainda Acho que dá tempo De ele se recuperar Então assim Para concluir Acho uma ótima aposta Para o baixo da gama Caso o Ezequiel Bolad Chega Eu não sei termos Da negociação Valor Termos de contrato Se está sendo comprado Empréstimo Enfim Sem saber de nada disso Só avaliando O seu potencial Que ele jogou Na América do Sul Acho sim Um bom nome Para o baixo da gama Tá bom? Falei para caramba Dei minha opinião Quero saber de você Torcedor Se gostou dessa contratação Concorda? Discorda? O que eu falei Conta para mim Nos comentários Beleza? Fechei a tampa Do nosso vídeo Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço a todos E não esqueça de ativar o sininho E não esqueça de ativar o sininho